Um salve aqui especial pro Jordan, tamo junto Jordan, o Jordan se tornou 6 meses de patrocinador prata do meu discord, tamo junto Jordan, um abraço pra você molecote, que Deus te abençoe, continue com a gente, aproveita os benefícios, tamo junto mano. Opa! Bora, encosta. Quem encosta o que? O que que é isso? O que que é isso? Encosta você, rapa, encosta você, rapa. Vai, vai, vai. Olha lá, o cara falando encosta, tava assaltando o meriante ali, cara. Tava assaltando o meriante, bora rapaziada, bora mano. Cidadão de Urus efetua no fuga aqui na Baep, tamo de Baep aqui com 4 Steve, rapaziada. E é isso aí, já deixa o like, porque se você tá vendo esse vídeo é porque a fuga é boa. Aqui só tem fuga boa, rapaziada, os caras ruins passam longe. Vambora, vambora. Dá, levou o poste, só se ele bater forte, beleza Steve? Batidinho em poste é de boa. Não vai aguentar, cara. Parece ser bem, parece ser ligeiro. Ó, ó, vambora. Olha, o cara rápido com o gato, hein. Olha, mas tá rápido demais, hein, mano. Tá cortando os bagulhos e não tá batendo não, hein. Ô, louco. Será que esse aqui vai fugir, rapaziada? Não vai. Aí, ó, levou o poste. Tá nervoso. Vambora, pega ele. Olha. Ih, tá nervoso demais, hein, cara. Muito ruim, cara. Calmo, 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 é. Muito ruim, cara. Vamos assustar ele. Vamos deixar ele mais nervoso ainda. Falar que ele é ruim, só pra ele ficar mais nervoso. Temos que trabalhar com o psicológico do bandido, né, rapaziada. Temos que trabalhar com o psicológico do bandido. Eita, olha. Ei, rapaz. Eu tava com fome, pô. Tá barato, pô. Ai, vi. Vou lá pegar um pãozinho pra nós. Fecha a porta aí, fecha a porta aí. Fecha a porta. Fecha a porta. Deu pra fechar. Pronto, pronto. Fechei, fechei. Deu pra fechar. Tem três viaturas no reforço, hein. Três viaturas no reforço, rapaziada. Três viaturas no reforço. Só três, João. Só três, João. Fala... Alguém fala aí no chat. Para de falar o nome, Zumas. Fala aí no chat, por favor. Chat, qual? Chat. Chat normal, chat fora do RP. Tem três viaturas. Ó, o cara pareceu ser bom. Agora ele começou a pegar reta. Ele vai pra LDS? Vai pra LDS, rapaziada. Vai pra LDS. Não vai fugir, cara. Não vai fugir. Posso sair? Posso sair, pô. Bora, bora. Para de falar as umas, cara. Para de falar as umas. Você não me conhece, não, cara. Para de falar as umas, cara. Tentando falar... Ele tá falando os Zumas, rapaziada. Ele tá reconhecendo que eu sou os Zumas, cara. Não façam isso, rapaziada. Quando você estiver dando fuga, você pode levar a banho por esse motivo. Você não pode reconhecer a pessoa, entendeu, rapaziada? Eu tô tentando falar pra ele que parar de falar os Zumas. Você não pode saber, mesmo que se sabe que é eu, você não pode saber que é eu. Sou da polícia, tá ligado? Você é fora do RP, então você sabe que é eu por causa do canal e tal. Então fica zoado. Isso tá nas regras. Aí ele vai ficar chorando, né? Vambora, vambora. Pega ele, pega ele. Não dá pra ir muito na cola, não. Porque a gente já sabe que ele é bom. Já deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like. Vamos prender o Mene Ante que não vai conseguir fugir. Não vai. Já mantém o chamado aí, Steve. Bora. O Mene Ante tá correndo bem. Tá correndo bem, cara. O que eu tinha... Olha. Só tem duas veturas. Só tem duas veturas, cara. Ó, o cara é rápido como um gato. Ih, braço, braço. Bora, bora. Ó, o cara é bom, cara. Tô gostando. Tô gostando da fogo. O cara é bom. Isso aí já é nosso, Steve. Pode confiar. Eita, coitado, cara. Tô com tudo bem as fichas em você. O cara ficou parar a mira rosa e só tomou uma nas costas. Ó, tô gostando. Parabéns pra você aí, bro. Você tá vendo esse vídeo aí. Só falta parar de falar aqui. Me reconhecer, né? Reconhecer a pessoa, né, mano? Tô da polícia, não pode reconhecer a pessoa. Mas tá dirigindo bem. Tirando isso aí... Bora, bora. Pega ele, pega ele. Pega ele, Steve. Pega ele. Tamo na cola, na cola. Ih, deixa a roupa, deixa a roupa. Pode ir, pô. Pode ir. O cara tá querendo levar a rampa embora, cara. O cara quer levar a rampa embora. Opa. O cara não quer levar tudo, né? Fui tomar um café, pô. Fiquei até nervoso pra te tomar um café. Já vou ser que é do outro lado, que eu não sou bobo. Pega ele, pega ele. Pega, ó, se derrubar, eu derrubo o Shane. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ainda bem que o Steve não deu ré com tudo. Nossa, mano, olha o refúgio chegando em peso. Mas tem chamada aí, Steve. O refúgio chegou em peso, hein? Chegou em peso. Bora, bora. Valeu, valeu. Ela deu espaço pra me passar, rapaziada, como eu tô na prioridade. Ela viu que no metro aparei, só tava devagarzinho. Vambora, vambora, moleque. Vambora, a fuga tá boa. Tô gostando, rapaziada. Tô gostando da fuga, o cara é bom. Pô, por mais cara bom assim, rapaziada. Falar pra vocês, viu? Quando eu tô na polícia, é difícil achar cara bom, velho. É difícil, rapaziada. Você vê na cidade aí, muita gente falando. Eu sou barra, eu sou melhor que sei lá quem, eu sou sei lá. Aí você vai na polícia, não aparece nunca. Em vez de nunca, aparece um cara bom assim, ó. Por mais... Nossa, por mais pessoas como esse milhante aqui. Vambora, né? Ele pode ser bom, beleza, mas não pode dar fuga. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Pega ele. Pega ele. Ave Maria. Eita. Totalmente nervoso, cara. Começou a ficar nervoso, tá ruim, tá ruim. Tá nervoso, tá nervoso. Mas desiste, pô. Tá nervoso, Steve, vai lá, ó. Você é ruim, cara. Você pode levar os postos aí, né? O carro desse cara, você vê mesmo. Cuidado aqui agora, viatura, viatura do céu, acelera. Ou ela acelera, ou deixa ela passar. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Meu Deus, vai pra onde, cara? Pega ele. Ei, não dá resse não, doido. Ó o cara, tá vindo muita viatura atrás. O cara quer dar ré igual, doido. Você derruba a viatura, você morre, pô. Tá nervoso, ele tá ruim, Steve. Ele é ruim, Steve. Ele é ruim, tá nervoso. Tá horrível, cara. Ai, meu Deus. Eixe, fecha as portas aí, Steve. Ei, eu compro a pano, hein? Deixa eu fechar as portas aqui. Ai, fechou, fechou. Acelera, exce, exce. Deixa eu acelerar aqui agora. Meu Deus, o cara tá muito bom. O cara acelerou com tudo, velho. Steve acabou se atrapalhando ali, mas deu pra não enxergar. Só vi, só vi os postos, deu, mano. As grades, quer dizer. Ó, o cara acelerou. O cara acelerou com tudo, velho. Calma. Ainda bem que ele levou o posto também. Ixi, esquerda ou direita? Tá de direita. Vamos, filho, vamos, vamos. Olha. Foi quase, foi quase, cara. Foi quase. Boa, boa. Já deixa o like aí, rapaz. A perseguição tá boa. Tá emocionante. Quase que o cara conseguiu fugir. A viatura acabou se atrapalhando. O cara pegou a distância, mas a gente conseguiu recuperar, mano. Nossa. Nossa, ainda bem que ele levou o poste. Vamos devagarzinho. A viatura entrou na frente ali. Ai, vai comprar pão não, pô. Comprar pão não, você tá com fã. Foi comprar pão, cara. Prioridade, BPMBA. O cara entra na frente, do nada. Assim que é bom. Os caras pegam, roubam preferência. Então, pô. Se eu bater, beleza. Mas eu nem bati ali, ele já entrou na frente com tudo. Tô tomando distância só. Tem que tomar distância do Beliante. Nossa, nossa. Nossa. Eita, masqueira. Vai, filho. Vai, filho. Eita, deixa aí. Deixa aí, bora, rapaziada. Bora. Pera aí, pô. Desce aí, pô. Acabou, pô. Bora, vai ficar parado aí. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Não, não, não. Vou com a parede aqui, não. Pô, Zumas, lembra que a gente foi... Vai lá, vai lá, vai lá. Quem é Zumas? Quem é Zumas? Tira a arma da mão aí, é. Gente, mata ninguém aqui. Tá bom. Aí, né? Foi sequestrado, mano. Meu Deus, para de falar isso, mano. Caramba, cara. Lamar aqui, está bom. Tchau. Tchau. Tchau.